E tem gente que treina aqui com a gente, que faz engenharia, faz educação física também. E eles falam que através da pessoa que não tem aquela ousadia de conversar, começaram a desenvolver, porque a gente entra nessa área. Também falando sobre o desenvolvimento do nosso próprio corpo, porque a gente tem que ter uma ousadia de conversar. Quando eu cheguei para cá, ninguém tinha que morrer. E a pessoa, como é que eu faço? Uns veio, aduou, outros fez até rifa para comprar os kimôni, a gente ajudou. A própria fábrica de kimôni ajudou a gente, também que me ajuda. E eu ajudo os alunos, tentando fazer isso aí, mas é tirando do meio, do ará, do ará e do ará também. Outra, porque eu vou falar uma coisa, não se sério para vocês. Eu tirei duas pessoas da droga, do crack. Eu tenho um faixa marrom que tem gente que já está trabalhando. Já tem três anos que saiu do crack. Nunca mais voltou, através do esporte. Entendeu? Muito bom. Aqui por lá eu trago ele para puxar o treino a ele. Não fala assim para todo mundo, já exata nem para ninguém ficar. Entendeu? Mas ele hoje é outra vida. E uma menina, graças a Deus, a menina está aí completamente diferente. Porque hoje o objetivo que a gente faz é tentar tirar ele, resgatar ele do mal. Porque o esporte traz, que nem fala assim, facilidade na nossa vida. Você treinar, desenvolver, para você entrar em uma área social diferente. Não tem que entrar em uma área social, só faixa a pressão. Não, nós não somos nada. Nós não somos nada. Só estamos aqui para ajudar uns aos outros. Através do amor e do esporte. Eu tive um medo de eu tentar resgatar essa turma. Até como eles conversarem com as pessoas, entendeu? Antes dele, de uma pessoa falar um palavrão, você dirige com outra palavra. Dirige com a palavra de amor, transforma. Porque o esporte é amor, que ele é junto à comunidade. A gente se torna ele todo um grupo. Por isso que a gente fazemos isso. Melhorei pelos estudos. Eu espero bem mais burro, de emagrecir. O idoso tem um acompanhamento mais próximo, para ele ficar mais voltado a cuidar da saúde, da alimentação. Da pressão, quanto à pressão, a diabetes. Então é muito importante na questão do idoso. O desfalque de profissional é um grande problema que tem nesse centro de saúde. Mas a grande vantagem que tem aqui é que tem várias atividades extras. Atividades para os idosos, para as gestantes. Então acho que isso é uma qualidade que a clientela, que os pacientes agradecem ao posto. A população procura um centro de saúde que disponibilize esse tipo de atividade. Se você for procurar, não tem. Nos outros centros de saúde, não tem esse tanto de atividade. Aqui tem várias atividades. Yoga, dança, zumba e várias outras. O evento Escola de Avós é uma iniciativa do Centro de Saúde nº 3, que se traduz em ações de promoção da saúde, voltadas principalmente para a população idosa. O acontecimento se constituiu no cadastramento prévio dos indivíduos, que possibilitou a aferição de pressão, pesagem, teste glicêmico e sanguíneo, para criar-se um perfil epidemiológico dos indivíduos para possíveis análises. Foi concedido um café da manhã saudável, danças, aulas de karatê e orientação, como formas de estímulos à promoção da própria saúde e integração da comunidade. A Unidade de Saúde promove periodicamente atividades em dias variados, como biodança, meditação yoga e karatê, que são ofertados por profissionais e voluntários. É de suma importância o estímulo à inserção e ao fortalecimento de ações voltadas às práticas corporais em saúde na comunidade. Elas geram grande impacto na saúde dos indivíduos em situação de risco, como previsto na Política Nacional de Promoção da Saúde. Legenda Adriana Zanotto